Vocês me falam se vocês estão vendo aí. Sim, Denise, estamos vendo só a tela. Então, vamos falar um pouquinho dos olhos essenciais e cuidados com o nosso lar. Ver se temos essa possibilidade de uso, com certeza nós temos. Vou dar algumas dicas também de como a gente pode inserir os olhos essenciais no cuidado com o nosso lar. E por que, então, que nós devemos adotar hábitos de limpeza? Limpeza, né? Acho que tá gravando. Tá, né? Tá. Por que, então, que nós devemos adotar hábitos de limpeza do lar? Não é só por uma questão de estética, é uma questão de higiene. Por quê? O acúmulo de pó e sujeira, ele propicia o aparecimento de fungos e bactérias. E principalmente agora, né? Nessa época de pandemia que nós estamos vivendo. Então, é mais importante ainda cuidar do nosso lar, cuidar do nosso ambiente, que a gente está mais envolvido, né? Que a gente está mais em contato, né? E principalmente quem tem alergia, eles sofrem muito com essa situação, porque vai acumulando pó, vai acumulando poeira e nisso propaga, né? Os fungos e as bactérias. Eu achei interessante que a Universidade da Califórnia, ela fez um estudo com 30 casais e ela mediu o nível de estresse, né? Que é o nível de hormônio, né? Do estresse, que é o cortisol, é o hormônio do estresse, né? Desses 30 casais, ela mediu esse nível de hormônio de acordo com o ambiente que essas pessoas viviam. Então, de acordo com o ambiente, eles começaram a fazer esse estudo do nível de cortisol. E o que que eles chegaram à conclusão? Que as pessoas que viviam em um ambiente caótico e sujo, tinham esse nível de estresse, desse hormônio de estresse mais elevado. E, pra piorar pra nós mulheres, né? As mulheres foram as que mais sofreram com esse nível de aumento de cortisol. Ou seja, num ambiente sujo e caótico, é comprovado que o hormônio do estresse é elevado e que as mulheres sofrem muito mais do que os homens por viverem nesse mesmo ambiente, né? Mas, por outro lado, achei um estudo também, que foi publicado no jornal britânico, que fala que se nós fizermos 20 minutos de exercício físico gastos na limpeza da casa, é suficiente para reduzir esse nível de cortisol, que é esse hormônio do estresse. Então, às vezes, as pessoas ficam, né? Com o nível de estresse aumentado por causa do ambiente caótico e sujo, né? Um ambiente desorganizado, né? E sujo. Mas, por outro lado, se elas tirarem 20 minutinhos do tempo delas e organizarem e limparem esse ambiente, esse hormônio do estresse já normaliza. Então, isso é maravilhoso, né? E, né, o que é que são, né, os nossos produtos de limpeza convencionais que nós estamos acostumados, né? Muitas pessoas, às vezes, não dá conta, não se dá conta, né, nem percebe do risco que nós temos nos nossos produtos de limpeza, os produtos químicos sintéticos que estão contidos ali nos produtos de limpeza, né? E, geralmente, as pessoas, elas não leem os rótulos, mas isso é, também se lê o rótulo dos produtos que estão ali, não vai entender muita coisa, porque é tudo químico ou tá abreviado, as pessoas não têm noção do que é aquilo e do perigo que aquilo corresponde, né? E, outro perigo, né, que tá embutido nos produtos de limpeza é que as pessoas também não usam os EPIs, né, os equipamentos de segurança. A gente fala, ah, é só um sabão em pó, é só uma água sanitária, eu não preciso usar luva, eu não preciso usar máscara, eu não preciso usar bota de segurança, eu não uso nada disso. E aí que tá o perigo, né? E, um outro perigo ainda que eu vejo, assim, pior é tentar manipular os produtos de limpeza que a gente, esses convencionais. Quer ver um exemplinho? Eu vejo muito isso, eu tenho uma ajudante aqui que a hora que eu vejo, eu acho que eu tenho até um, acho que eu tô no infarto, porque não é a hora mesmo de ter um ataque do coração. É misturar água sanitária com sabão em pó. A gente, às vezes, não sabe o perigo que é fazer essa misturinha. Até pra lavar roupa mesmo, as pessoas colocam, misturam, né, a água sanitária com sabão em pó. O que que acontece quando a gente faz isso? E além, ainda tem gente que vai além ainda, mistura compostos químicos ou produtos de limpeza que contêm amônia. Por exemplo, detergentes, ou aqueles alvejantes que têm cloro, misturam que têm cloro com sem cloro, e sabão em pó. Essa mistura, ela produz uma fumaça tóxica que causa náusea, tontura, mal-estar, falta de ar, irritação aqui em todo o nosso sistema respiratório. Então, a água sanitária, ela não é pra ser misturada com nada. O que que é a água sanitária? Eu gosto sempre de falar, porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho que misturar a água sanitária pra ela fazer um efeito, né? Matar patógenos ou até mesmo esterilizar, né? Mistura com a álcool, principalmente agora, nessa época de pandemia, né? A água sanitária, o composto químico dela é o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, que vem na água sanitária, ele, sozinho, ele não mata patógenos, ele não é germicida. Pra água sanitária funcionar, a gente tem que misturá-la na água, porque é aí que forma o composto, que é o responsável, né? Por matar os patógenos. Então, quando for utilizar água sanitária, né? É, a única coisa que você tem que fazer é diluir em água. Não diluir em vinagre, não diluir em álcool, não diluir em sabão e pó, nada disso, porque todos os compostos que formam nessa mistura são tóxicos, são, às vezes, cancerígenos. O composto volátil que forma, ele pode irritar as vias aéreas, pode causar pneumonia química, então são várias intercorrências. E a gente, às vezes, no dia a dia, a gente não se dá conta disso. E o pior, às vezes a gente vai usar esses produtos de limpeza em ambientes fechados, onde a ventilação não é muito boa. Então, acaba piorando a situação. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com esses produtos convencionais, né? E aqui eu listei alguns componentes químicos, né? Que estão presentes em todos os produtos de limpeza. Eu até fiz um... Eu tenho aqui alguns produtos de limpeza ainda comprados no mercado, né? Comerciais, mas estou substituindo aos poucos. É pelos óleos essenciais, que eu vou explicar mais pra frente. Mas eu coloquei aqui alguns pra vocês verem onde eles estão presentes e o que eles fazem, né? A longo prazo. O hipoclorito, que eu já falei, né? Que é a nossa famosa água sanitária, ou mais famosa que boa, né? É o mais tóxico deles e é o mais usual. Então, com o tempo, ele pode causar irritação contânea, ardor, vermelhidão, dor no peito, alteração respiratória, dor de garganta. Essas são as intercorrências mais comuns dessa que boa, né? Dessa água sanitária. E pode até causar desmaios, tonturas, pneumonia química, porque a... Como eu falei, né? Quando a gente mistura essa água sanitária, a gente acha que não tem problema. Mistura. A fumaça que sai ali é extremamente tóxica, então ela vai por vias aéreas, né? Até o nosso pulmão e pode causar vários efeitos colaterais. Que com o passar do tempo, vai só piorando, né? O amônio quaternário, o que que é isso? É um composto que tá presente em todos os nossos desinfetantes e todos os nossos detergentes. Se vocês tiverem curiosidade de ler o rótulo, né? Passar a ler os rótulos dos produtos químicos, vocês vão ter a presença desses compostos, né? E ele também causa irritação cutânea, irritação das vias respiratórias, né? E a longo prazo, doenças respiratórias crônicas. O toxetanol, ele é muito comum em limpa vidros desinfetantes, limpa dores multiusos, né? Limpa dores de cozinha, aqueles desengordurantes. Eles também atacam os pulmões, né? Danos hepáticos graves, dores de garganta. Então, olhem pra vocês verem, todos esses, eles têm em comum causar alguma alteração respiratória. E nessa época de pandemia, a gente não pode deixar esse pulmão, essa condição respiratória ficar prejudicada, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso daí. O lauril sulfato de sódio é o nosso detergente, ele tá em todos os detergentes, né? E ele modifica o funcionamento das proteínas do nosso organismo, né? E passa pela membrana enzimática e apresenta toxicidade. Os fitalatos. Os fitalatos também estão presentes em desinfetantes, assim como o amônio cortenário, né? E geralmente naqueles desinfetantes que tem o odor mais característico, como a gente usa em banheiros, em piso, em lava-louças. E esse, com o acúmulo, com o passar do tempo usando esse composto, ele causa um desequilíbrio hormonal e foi até comprovado que ele diminui a taxa de espermatozoides em homens, né? E também pode causar asma e enxaqueca. Então, todos esses compostos estão presentes no nosso dia a dia, nos compostos que a gente usa nos nossos produtos de limpeza e olha o tanto que eles fazem mal. E por que que eles fazem mal, né? Porque são compostos sintéticos e os compostos sintéticos o nosso organismo ele não consegue eliminar. Então, ele vai acumulando. Por exemplo, falar assim, ah, eu vou usar, por exemplo, um hipoclorito hoje. Eu vou dar alguma dessas reações? Às vezes, não. Mas você não usa só hoje. Você vai usar hoje, usa amanhã, vai usando. Com o tempo, esses compostos sintéticos vão depositando no nosso organismo e vão causando esses efeitos colaterais. E além disso, além de prejudicar o nosso organismo, tem também a questão ambiental. Como o nosso organismo não consegue absorver e eliminar esses compostos sintéticos, o meio ambiente também fica muito difícil de eliminar. Então, além de estar prejudicando a nossa saúde, também prejudicar o meio ambiente. Então, uma consciência aí é bem-vinda, né? Cuidar da nossa saúde e cuidar do meio ambiente também, usando alternativas, né? Desses compostos. E nós temos alternativas para esses compostos sintéticos? Sim, a notícia maravilhosa que nós temos, né? Nós temos, sim, compostos alternativos orgânicos, né? Ou seja, que estão compatíveis com o nosso organismo, que não causam efeitos colaterais e que ainda são biodegradáveis. Ou seja, a gente ainda também está ajudando o meio ambiente, né? Diminuindo um pouco a poluição, essa questão, né? De eliminar resíduos que não são degradáveis no meio ambiente. E o que nós podemos utilizar, né? Como parte desses compostos, né? Nós temos um que é maravilhoso que é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele é até em conta, né? O valor financeiro dele é bem barato, então a gente pode usar e abusar desse composto que ele não tem nenhum efeito colateral e ele é útil quando nós queremos absorver e eliminar odores, né? E limpar algumas superfícies de casa. Eu vou passar mais pra frente ali algumas receitinhas, algumas dicas, né? Que a gente utiliza muito o bicarbonato de sódio. Um outro composto também que é bastante utilizado é o vinagre branco. Por quê? Porque ele contém propriedades purificantes. Pode ser o vinagre de maçã, o vinagre de álcool, então ele tem essas propriedades purificantes. E ele é muito útil na limpeza de gordura e depósitos minerais. Então tem ali também uma receitinha que eu vou passar. Quando a gente quer tirar gordura de fogão, limpar, quando a gente coloca a mão assim, fica sinais de mão, aquela gordura, também o vinagre branco é muito bem-vindo. O sal, né? Ele é conhecido como um agente de limpeza muito eficaz, porque ele é útil pra retirar manchas e também no auxílio de gorduras. Então a gente pode até fazer umas misturinhas aí. E o sabão de castela, né? O que é o sabão de castela? O sabão tradicional, ele é feito de hidróxido de sódio e gordura animal, né? O sabão de castela, não, ele não é, ao contrário do sabão normal, né, do hidróxido de sódio, ele não é tão agressivo porque ele não utiliza gorduras vegetais. Então ele é mais neutro porque ele utiliza azeites na composição dele. Então ele é suave, ele ajuda até a hidratar a pele, né? Então ele pode ser utilizado também como sabonetes, né? E como a limpeza, nós podemos usá-lo como, pra limpar, sujeira, manchas, gorduras. E ele é bem mais biodegradável por ser feito de uma origem vegetal, né? Que é o azeite, a gordura dele, né? Pra fazer o sabão, do que os sabões tradicionais que são feitos de sebo ou de outras gorduras. E aliado a esse conjunto de compostos, né? O bicarbonato, o vinagre, o sal, o sabão de castelo, nós podemos colocar os óleos essenciais, né? E por que os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles são compostos, né? 100% naturais, são extraídos de diversas partes das plantas, né? Tem poder terapêutico quando eles são 100% puros, então ele apresenta um poder terapêutico, então além da gente estar utilizando eles na limpeza, né? A gente já está também aproveitando os benefícios terapêuticos dos óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles estão muito mais compatíveis com o nosso organismo do que os elementos, né? Que são utilizados nos produtos de limpeza sintética, onde eu falei que os produtos sintéticos, os nossos organismos não conseguem absorver, né? Então vai tendo um acúmulo, ao contrário dos óleos essenciais, né? Que o nosso organismo absorve e consegue eliminar, então a gente não tem a longo prazo o acúmulo, né? De óleo essencial não tem esse problema, não causa alergia, né? E não é dose dependente, então é muito mais vantajoso pra nossa saúde, né? E muito mais interessante utilizar os óleos essenciais, né? E eles são seguros, né? Pra gente utilizar perto de toda família, né? Então a gente pode utilizar desde criança, grávida, idosos, animais de estimação, eles são extremamente seguros, ao contrário dos produtos de limpeza, que nem eu falei lá atrás. Todos os produtos que a gente utiliza tem um daqueles compostos que a longo prazo vai causar algum problema na saúde e os óleos essenciais não, né? E além de ser benéficos pra nossa saúde, eles são agentes de limpeza extremamente eficazes e potentes. Então a gente pode, com segurança, e eu digo porque aqui em casa a gente utiliza, substituir aqueles produtos de limpeza comerciais pelos óleos essenciais que vocês vão ficar muito satisfeitos com os resultados, né? E eles são então alternativos, né? Desses produtos de limpeza dessas substâncias perigosas, é uma alternativa viável tanto pra nossa saúde, quanto pro meio ambiente, utilizar os óleos essenciais, né? E uma coisa que eu acho fantástica nos óleos essenciais é a versatilidade, né? Quero fazer uma perguntinha pra vocês. Qual o produto de limpeza que vocês têm na casa de vocês, que vocês podem utilizar pra tratar a imunidade, pra auxiliar uma questão emocional, pra ser mesmo sem ingerido? A gente não tem nenhum produto de limpeza que a gente consegue fazer isso, né? E os óleos essenciais, sim. A gente consegue dar suporte em todo o nosso bem-estar físico e emocional e além disso cuidar da nossa casa, da nossa limpeza, né? Em substituição com esses produtos sintéticos, né? E além disso, quando a gente utiliza os óleos essenciais, a gente cria um aroma limpo e convidativo. Por quê? Porque vai estar trabalhando com o nosso emocional, né? Então, quando a gente utiliza um aroma de um óleo essencial, o nosso emocional vai estar, nosso sistema limpo, né? Tá captando essas moléculas aromáticas e tá trabalhando no nosso sistema emocional. Então, você já fornece um ambiente limpo, né? sem bactérias, sem fungos, sem gorduras e além disso, ainda começa a tratar o emocional. Então, isso é maravilhoso. E quais os óleos, né? Por que que os óleos essenciais, eles são responsáveis por essa limpeza, né? Os óleos essenciais, eles são formados de carbono, hidrogênio e oxigênio e tem os grupos funcionais, né? Os grupos funcionais são os que dão as características por um óleo pra ele ser o bacteriano, o germicida, o antifúngico ou características de emocional, né? De tratar o emocional, de ser calmante, de ser anti-ansiolítico. Então, os grupos funcionais são responsáveis por isso. E os grupos funcionais também são os que dão as características de limpeza de um óleo essencial, né? Então, nós podemos citar três principais. Vocês não vão guardar o que é fenóis, aldeídos, monoterpenos, mas essa tabelinha aqui eu acho ela incrível porque fala assim, ah, eu quero montar fazer o meu protocolo de limpeza e eu queria um óleo que tenha propriedade de limpeza e ao mesmo tempo protege contra ameaças, né? Dos patógenos ambientais, por exemplo, para purificar o ambiente, para limpar. Então, a gente vem aqui, ó. Todos esses aqui, ó, que contêm fenol são interessantes para fazer essa forma de uso, né? Então, o cravo, o orégano, o thyme, né? Que é o tomilho. Então, eles têm essa propriedade de limpeza de superfície, né? Agindo aí como um óleo essencial para limpeza quando a gente quer promover uma limpeza de alguma superfície, seja de piso, seja de madeira mesmo, seja de superfície de pintura eletrostática como geladeira, micro-ondas, fogão. E, além disso, ao mesmo tempo, ele protege contra as ameaças ambientais, né? Por quê? Porque eles são excelentes antioxidantes. Então, eles têm essas propriedades devido a esse grupo químico fenóis, né? O outro grupo químico também que é muito interessante que também pode proteger contra as ameaças ambientais e limpar as superfícies são os aldeídos, como o cássia, né? Que é o canela, o cilantro, o cinamon, que é a canela casca, né? E a melissa. Então, eles também, entre esses grupos aí, a gente pode escolher para ter essas características, né? E como propriedades de limpeza em geral, nós podemos citar alguns cítricos, né? Como a bergamota, o lemon, né? O limão siciliano, o white orange, o lime, que é o limão, e a melaleuca, né? Então, todos eles também têm propriedades de limpeza. Então, aqui, você vai escolher um produto para fazer sua propriedade de limpeza. Bom, eu quero limpar. Qual que eu vou escolher? Tem o bergamota, tem o lime, o lime, o lemon, o melaleuca, o white orange. Ah, mas eu não gosto muito do cheiro do lemon. Então, vamos ver nesses outros aí qual que você se adapta mais. ainda tem essa característica, né? De você poder escolher o aroma que você quer utilizar como seu agente de limpeza, né? Então, isso é fantástico. Você mesmo pode escolher o óleo que você, que a característica fativa dele mais te dá prazer, né? Te dá uma sensação de paz, de tranquilidade, né? Então, você pode ter essa autonomia também. E eu posso utilizar o óleo essencial do jeito que eu quiser? Não. A gente também tem algumas orientações, né? De segurança pra gente fazer com os óleos essenciais, né? A primeira dela é que o óleo seja 100% puro. Por quê? Eu tô querendo tirar substâncias que não são sintetizadas pelo meu organismo pra não causar futuramente alguma reação alérgica, alguma intercorrência comigo, eu não vou usar um produto, um óleo essencial, que não seja 100% puro. Por quê? Quando ele não é 100% puro, ele tem algumas misturas ali. E, geralmente, essas misturas não são naturais, não são de status de planta. Usa diluente, os diluentes geralmente tem compostos benzênicos que fazem mal Então, na escolha de um óleo essencial, ele tem que ser 100% puro. E, além disso, com grau terapêutico. Por quê? Porque como você já vai promover uma limpeza, ainda vai estar cuidando da sua saúde, do seu emocional, vai estar esterilizando o ambiente. Então, por isso, tem que ter um grau terapêutico. A quantidade, apenas uma pequena quantidade do óleo essencial já é mais que suficiente para a gente poder utilizar os óleos essenciais como agente de limpeza. E aqui eu separei em três classes. Se a gente quer um agente de limpeza forte, a gente utiliza cinco gotas de óleo essencial para cada duas ou três xícaras de solução de limpeza. De qual óleo essencial? Pode ser daquela tabelinha anterior que eu coloquei. Por exemplo, se eu for utilizar o cinamon, eu quero um agente de limpeza extremamente forte, ou seja, a minha superfície está muito suja, então eu faço uma concentração de forte e utilizo cinco gotas para cada duas ou três xícaras da solução total. Mais forte de dez a quinze para três a cinco xícaras de limpeza. E aqui não é forte não, tá errado aqui, é leve, né? Não, é extremamente forte, que é vinte gotas, Que é o máximo que a gente pode utilizar com agente de óleo essencial. Depois eu vou consertar esse aqui, vou passar esse slide para vocês, mas ali é extremamente forte, então é forte, mais forte, extremamente forte. Então, para vocês verem, é muito acessível, por quê? Porque divide o valor de um frasco de óleo essencial, por exemplo, o lêmon, né? Se a gente utilizar o de 15 ml, divide aí cinco gotinhos pelo valor, dá centavos, então fica um produto de limpeza extremamente acessível e natural, né? E agora, eu coloquei aqui algumas receitinhas, né? Para a gente fazer nos cuidados com a nossa limpeza, né? Com a nossa limpeza de casa, que é a parte mais interessante, né? Vamos ver na prática como que a gente pode juntar todos esses compostos que eu falei, esses óleos, o bicarbonato, como que a gente pode juntar isso tudo e fazer algumas receitinhas. eu coloquei aqui todos os cuidados para casa, para roupa. Então, eu vou começar com a limpeza de chão, né? Como que a gente pode fazer essa limpeza de chão? O que eu gosto de falar primeiro é que nessa limpeza de chão, a primeira dica que eu dou é que a gente varra ou passa um aspirador de pó para depois usar essa misturinha que eu vou falar. Por quê? Porque se você varra e tira a sujeira, né? Os resíduos sólidos, né? que estão no chão e depois vem com essa mistura que já vai fazer uma esterilização e já vai agindo no bem-estar também. A gente pode utilizar o vinagre branco. Então, 100 ml de vinagre branco, 20 gotas do On Guard, né? que é o óleo da proteção, né? E 2 litros de água. Eu gosto de fazer essa misturinha e colocar aqui em casa a gente aproveita tudo, né? Não sei se você já viram aqueles litros de suco de uva integral que são de vidros. Então, toda vez que a gente for fazer um produto de limpeza ou mexer com óleo essencial, a gente nunca coloca em frascos de plástico. Porque os óleos essenciais, eles são extremamente potentes, né? Quimicamente falando, os compostos químicos deles são capazes de retirar do plástico materiais como esqueci o nome agora do material que ele retira do plástico e coloca no óleo essencial na sua solução. Então, não é vantajoso a gente colocar em uma embalagem de plástico. A gente sempre guarda e armazena esses produtos de limpeza em frascos de vidro e de preferência âmbar, né? Mas como eu estava dizendo, em caso eu aproveitei para fazer essa mistura, aqueles frascos de dois litros de suco de uva integral. Só que ele é transparente, né? Translúcido. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma misturinha, né? É só adicionar esses ingredientes aí, muito simples, e colocar dentro desse frasco aproveitado, né? De suco de uva. Ou eu guardo ele num lugar escuro, né? Porque, porque que eu não posso colocar no frasco claro? Porque o óleo essencial, ele degrada é com a luz solar, né? Então, ele é fotossensível, então ele vai degradar. Então, por isso que a gente guarda em vidro âmbar. Se a gente acondicionar essa mistura num local fechado, não tem problema nenhum. Aqui na minha casa, eu ainda coloquei aquele saco preto de lixo, então eu coloquei essa solução de limpeza dentro desse frasco de vidro e enrolei ele com aquele frasco, aquele saco de lixo, né? Preto. E guardei, então fica excelente. Então, ele tem propriedade antisséptica e germicíaca por causa do on-guard e do vinagre branco. Eu gosto de colocar essa misturinha, então eu, primeiro eu varro, né? Eu gosto de passar aspirador, nem varro, eu passo o aspirador na minha casa, depois passo um pano limpo, sem nada, só pra tirar o excesso de poeira e por fim eu venho com essa mistura e passo na casa. Meu marido já acha isso aí um pouco forte por causa do cheiro do vinagre branco. Então, o que que eu faço? eu pego um copo dessa misturinha, né? Um copo americano e coloco em dois litros de água puro e passo essa misturinha. O aroma fica maravilhoso, cheirinho de canela, de cravo, né? Do on-guard, então fica assim perfeito. E fica extremamente seguro, né? Principalmente pra quem tem crianças que estão bebês, né? Que estão na fase de engatinhar, isso aqui é extremamente seguro a gente utilizar, né? E já é antisséptico e germicida. O outro que eu gostei muito de fazer é o limpador que a gente pode utilizar tanto em geladeiras quanto em ondas. O que que a gente vai utilizar? O vinagre branco, né? Continua com o vinagre branco, duas xícaras de água quente e quinze gotas do óleo do lêmon, Que é o nosso limão siciliano. Então a gente mistura isso aí tudo, põe no frasquinho de spray, né? Eu gosto desses jatinhos aqui, a gente coloca no frasco âmbar de spray, né? E borrifa dentro do micro-ondas e da geladeira, né? Eu gosto de deixar ali agindo alguns minutinhos e depois a gente passa no pano limpo e úmido. Fica perfeito as manchas de gordura, aquela coisa de gordura, principalmente micro-ondas, né? A gente vai esquentando comida, às vezes no tampa vai espirrando. Essa misturinha é perfeita e deixa um aroma agradável e bem fresco, né? De limpeza mesmo, o lêmon é de limpeza, né? A gente pode também utilizar o lime, né? O bergamota, o ai de orde, dependendo da sua preferência olfativa. Eu gosto muito do lêmon. A mina cozinha, eu gosto muito dele porque ele também ajuda a tirar os maus odores. Um outro também que eu gostei muito de fazer é o limpador de fogão. O que a gente utiliza, então? O bicarbonato de sódio, né? O sal, sal marinho, esse sal mesmo, sal de cozinha. O vinagre, né? Branco, água e o purify. A gente mistura esses ingredientes até formar uma pastinha. Ele é tipo aquele, a gente vê muito comerciar o produto comercial, eu sei que aquele sapólio. A gente tem muito disso, sapólio, né? Então ele é uma substituição desse sapólio. Então a gente faz essa misturinha, aplica no fogão, quando o fogão tá muito engordurado, e deixa lá uns 10, 15 minutinhos e a gente esfrega com o esponjo e depois retira o excesso com o pano úmido. É maravilhoso, fica brilhando. Meu fogão aqui é de inox, inox é uma tristeza pra limpar, né? E essa misturinha assim, deixa brilhando e sem nenhuma marca de gordura. E aqui também eu coloquei um saponace, né? Que é uma outra alternativa pra gente utilizar no banheiro, nas peças de louça, né? Na banheira, no azulejo, nos vasos, né? Aqui também utiliza o bicarbonato de sódio, olha pra vocês verem, o bicarbonato, ele é um agente de limpeza assim, que tá presente na maioria dos nossos produtos, né? Aqui a gente utiliza o sabão de castela, a água, o vinagre e também o lêmo, né? Então a gente vai misturar isso daí e vai aplicar também, deixa um tempinho, né? De pração, de uns 5 a 10 minutinhos, depois a gente vem com a bucha mesmo, esprega, né? Se for muito, e pode repassar, enxaguar, né? Se for muito, a gente pode utilizar, guardar essa misturinha, naqueles frascos herméticos, ou seja, que sejam bem vedados, Frascos que tenham rosca, que sejam bem vedados, porque o ar não pode entrar ainda. Essa misturinha, eu gosto de passar ela também, aqui tá pra peças de louça, mas eu gosto de utilizar no box de banheiro, que box de banheiro geralmente fica muito sujo, né? Muito gorduroso, a gente às vezes esfrega e não sai. E o que que eu gosto de fazer no box, né? Quando ele tá seco, eu pego uma esponja de aço, abro ela, seca mesmo, e passo, né? Não vai riscar, não vai fazer nada, pode confiar, aquelas, aquele famoso bombril, né? A gente pega, esfrega o box, né? O vidro, tira, daí ele vai ficar uma poeirinha, depois eu venho, ponho esse saponáceo e passo em cima. Gente, fica maravilhoso, fica limpinho, dá um brilho e não risca, fica muito bom. Um outro spray também que eu gosto muito, né? Já é um frasquinho de spray, é a misturante mofo, principalmente agora nessas épocas de chuva, né? Ou a casa fica fedendo mofo, ou a roupa guardada há muito tempo fica fedendo mofo, então eu gosto de fazer essa misturinha e bater, né? Nas roupas, na casa mesmo, né? Em paredes que tá... Sapatos, né? Geralmente sapatos que a gente não guarda, fica muito tempo guardado, ele fica com cheirinho de mofo. Então o que a gente utiliza, né? O cravo, né? Que é o clove, o alicrim, que é o rosemary, né? O cedro, a laranja, né? Que é o ar de orange e o álcool de cereal. Quando não tem o álcool de cereal, eu utilizo o álcool normal mesmo, 70%. Eu faço mais que 70% do que o álcool de cereal. O álcool de cereal, o aroma dele é mais suave, do que o álcool 70%. Então esse aqui é muito fácil, é só misturar esses ingredientes. Eu gosto de deixar armazenado um pouquinho, uns dois ou três dias antes de utilizar. Depois a gente bate, né? Onde precisa, em armário, em closet, nas roupas mesmo, roupa de frio, que geralmente ficam guardadas quando a gente vai tirar, tá com aquele cheirinho de mofo, né? Nos sapatos, em banheiro, né? E fica um aroma extremamente fresco, né? limpo e não tem a proliferação de micro-organismos, né? Esse aqui é maravilhoso pra essa função também. E aqui, uma das coisas que eu adoro, pode ver aqui em casa, eu tenho um em cada cômodo, são os home spray, né? O que que são os home spray? São os sprayzinhos aromáticos, né? A gente vê isso muito, né? Eu dei aqui uma receitinha básica da base dele. Depois eu vou dar, vou falar pra vocês, quais os aromas que podem ser utilizados em cada cômodo, né? Aqui eu tenho, eu trouxe dois, mas em cada cômodo da minha casa tem um sprayzinho desse. Eu faço um pra cada cômodo, justamente pra gente trabalhar o emocional também. Então, a base dessa, esse home spray, o álcool, né? 70%, o álcool de cereal, 100 ml, o frasco amba, né? Com gatilho, eu prefiro esse gatilho aqui do que esse gatilho de spray aqui, ó, porque esse que vive emperrando, não sai, esse aqui eu acho mais fácil, né? E de 30 a 40 gotas do óleo essencial. Vai depender muito da sua aptidão, né? Olfativa, né? Se você quer um aroma mais forte, se você quer um aroma mais suave, então você vai colocar. Esses 30 a 40 gotinhas, a gente pode dividir, por exemplo, se eu for fazer um home spray de apenas um óleo essencial, eu posso colocar essas 30 gotas. Se eu for colocar dois óleos essenciais, eu posso dividir. Bom, seriam 30 gotas, se eu vou utilizar dois óleos essenciais, vou utilizar 15 de cada óleo. Então, assim a gente vai fazendo os nossos home spray, né? E é extremamente fácil, é só colocar. Quando é pra misturar óleos essenciais, a gente nunca coloca primeiro o óleo essencial no frasco. Por quê? Vamos supor que eu quero misturar lavanda com cedra. Eu nunca coloco lavanda e cedra aqui primeiro. Eu sempre coloco uma gotinha do diluente, no caso aqui, o álcool, né? Por quê? Quando eu misturo os óleos essenciais puro, como eles são extremamente potentes, pode ter uma reação química. A gente chama de reação exotérmica, que libera calor. E dependendo dessa reação, ela é tão forte que chega até quebrar o vidro aqui. Então, a gente sempre coloca um pouquinho do álcool, depois vem com os óleos essenciais e depois completa com o restante com o álcool até o volume do frasco. Então, essa é uma dica também. E quais os óleos, né? Que eu posso utilizar no quarto do casal, né? Geralmente, o quarto é um lugar que a gente quer aconchego, né? Que inspira aconchego, tranquilidade, calma, que a gente vai mesmo pra repousar. Então, a gente quer que nossos pensamentos já estejam desacelerando pra gente ter uma noite de sono tranquila, né? Eu gosto muito no quarto do casal também ajudar a parte do libido, né? Então, eu gosto muito do ylang-ylang, do lavanda, do clarecejo. Esse meu aqui tem essas três combinações. Eu coloquei aqui a 100ml, né? Coloquei 10 gotinhas de cada um aqui dentro. E todo dia eu bato. Eu bato, como tem cortina no meu quarto, eu gosto de bater um sprayzinho na cortina, porque conforme a cortina mexe, o aroma também espalha no ambiente. Então, eu bato ele na cortina, bato assim no ambiente mesmo, nos travesseiros, na roupa de cama. Então, toda noite eu bato também esse home spray aqui na minha cama de casal. E eu gosto muito de utilizar também o mesmo que eu coloco no quarto do casal, eu coloco nas minhas toalhas de banho, como aquela água de lençol, né? Então, eu bato tanto nos lençóis quanto nas minhas toalhas. Então, quando eu troco a toalha, eu bato também esse home spray lá, fica maravilhoso. E a gente também pode utilizar nas roupas, né? Nas nossas roupas quando passa, né? Pra ficar aquele um aroma também agradável. No quarto do bebê, então, no quarto do bebê eu já troquei, então, eu coloquei uma sugestão, né? Lavando camomila romana ou cedo. Por quê? Porque vai ajudar a criança a acalmar até uma noite de sono tranquila, né? Então, esses são os olhos que vão auxiliar a fazer isso. E também, você pode bater na cortina, na roupa de cama, no travesseiro, né? Bate um pouquinho antes porque, às vezes, o cheiro do álcool ele é muito forte. Então, o álcool vai evaporar e vai ficar o cheiro dos olhos essenciais, né? No banheiro, né? No banheiro, às vezes, tem muitos cheiros desagradáveis, né? Então, a gente tem que utilizar os olhos que inspirem limpeza, frescor. Eu gosto muito do Purify, do Lemon e do Eucalipto. Então, esses, os que ficam no meu banheiro, contém um desses três. No banheiro, eu não gosto de misturar muito, não. Eu gosto de fazer ele sozinho. Eu até tenho uma outra dica aqui que eu vou até mostrar para vocês. No banheiro também, para ficar um pouco mais o aroma, a gente pega o papel higiênico, eu gosto do Lemon, tá vendo? Pega o Lemon, abre ele, e aqui dentro do rolo, o papel higiênico, nessa parte mais grossa, a gente pinga umas duas gotinhas do óleo essencial e coloca lá para usar. Eu não vejo tanto que fica cheiroso. O banheiro fica assim, muito cheiroso. Aí vai do aroma que vocês quiserem, né? O eucalipto também fica muito bom. Então, fica assim, um cheirinho de limpeza. Esse aqui, esse meu aqui, fica até, não, não tá aqui, fica até no banheiro. Então, sempre tem. Eu parei de usar aqueles, que geralmente tem que esse cheirinho que a gente prega lá, né? Uns branquinhos, que não vou nem falar a marca, então a gente acaba de usar o banheiro e vai lá e tic-tic, né? Então, ao invés de usar esse tic-tic, a gente usa os sprayzinhos que fazem o mesmo efeito e ainda trabalham o emocional. Na cozinha, né? Quais os olhos que a gente pode utilizar na cozinha? A cozinha geralmente tem uma variedade, né? De odores, de comida mesmo, né? Então, a gente utiliza olhos que conseguem mascarar esses odores da cozinha, né? Cheiro de gordura, cheiro de fritura, né? Então, um dos que eu gosto muito de utilizar ou é o cravo e a canela, né? Ou é o e o dored, faltou até um D aqui, é a laranja. Os cítricos, em geral, eles costumam retirar esses odores, né? Então, quando a gente faz uma fritura, alguma coisa, faz essa misturinha com um óleo cítrico e bate na cozinha pra vocês verem o tanto que melhora o aroma daquele ambiente. E na sala, né? Na sala de estar, geralmente, é onde a gente acolhe as pessoas, né? Então, minha sugestão é pra um home spray, né? Que dá tranquilidade, que dá calma, Que traz aconchego, até não coloquei aqui, mas eu gosto muito do lemongrass pro capim-limão. Então, assim, é um aroma extremamente energizante, eu gosto muito de utilizar. E também, é um local onde a gente recebe muitas pessoas, né? E com essas pessoas vem a pessoa e a carga energética delas, né? E nem sempre a carga energética dessas pessoas é bem-vinda, né? Então, eu gosto muito de fazer, até tem aqui um spray, mas até aqui, um blend energético, né? Porque eu gosto de tirar essas energias, Limpar o ambiente mesmo. Duas receitinhas, dois óleos, essas duas combinações, duas sinergias que vocês podem fazer com essa finalidade, né? Que é o lemon com o rosemary ou o eucalipto, o cravo e o balas. Então, qualquer uma dessas duas faz essa finalidade, né? dessa limpeza energética e geralmente eu gosto de utilizar na sala, mas não que seja só na sala, né? Uma sugestão, pode utilizar na casa inteira. E no quarto de estudo ou no home office, né? No escritório, o que a gente pode utilizar? Óleos, né? Que vão trazer proteção e concentração, foco e concentração. Eu gosto muito do rosemary, do lemon e do peppermint também. Então, esses daqui são alguns, algumas sugestões, né? Que a gente pode utilizar nesses home spray, né? Em casa, em cada cômodo tem um home spray diferente, né? Tem que ter que tomar cuidado porque os meninos vivem espirrando esses óleos. Isso aqui vai fazer mal, né? Mas o problema é o álcool, né? E tomar cuidado, por exemplo, na cozinha, se a gente for utilizar, não utilizar perto de fogo, de chama, né? Por causa do álcool, que pode ser perigoso. Então, só ter esse cuidado, né? E eu coloquei um aqui também para inseto, né? Geralmente, nessas épocas do âmbito, né? Que tem muito pernilongo, muito inseto, né? A gente pode fazer uma sinergia do capim-limão, né? Hortelã-pimenta, eucalipto e alecrim. Ou um blend da Doterra, que já é para essa finalidade, que é o Terrashield. Então, a gente faz a mesma misturinha do álcool de cereal e dos óleos essenciais. E põe no vidro âmbar também. Além dos cuidados com a nossa casa, nós também podemos utilizar os óleos essenciais e aqueles outros produtos nos cuidados com as nossas roupas. Então, o que a gente pode fazer? O limpador, né? O nosso famoso sabão do Ipó, né? De óleo essencial. Então, para isso, o que a gente pode fazer? Pega uma barra, né? De sabão de coco, comercial, 200 gramas do bicarbonato de sódio e a gente pode colocar a lavanda, né? 10 gotas de lavanda e 5 gotas do óleo essencial de limão. Então, a gente vai pegar essa barra de sabão, vai triturar, né? Eu gosto de passar no processador ou bato mesmo no liquidificador. Não tem problema algum, a gente pica a barra de sabão e coloca no liquidificador. Adiciona o bicarbonato, né? E coloca os óleos essenciais, né? Por último e mexe. Quando a gente coloca o bicarbonato, os óleos essenciais nessas misturas sólidas, geralmente ele fica concentrado no lugar. Então, a gente pega uma colher, eu não gosto de colocar colher de plástico, porque o óleo essencial vai degradar essa colher de plástico e nem de metal. Então, seja alguma coisa de madeira e mistura ali, né? e isso daí a gente pode colocar, usar tranquilamente com o nosso sabão de limpeza das nossas roupas. E ele é muito mais potente, né? Do que o sabão comercial. Então, a gente utiliza uma menor quantidade dessa misturinha. Não sei se vocês estão conseguindo estar anotando, mas depois eu vou passar esse PDF para as consultoras passar para vocês, né? Que eu acho que fica mais fácil. E também, no cuidado com as roupas, a gente pode fazer emaciante. Como? Utilizando vinagre branco, né? O vinagre de maçã, o vinagre de álcool, né? E um óleo essencial que você queira. Então, para cada 100 ml do vinagre, você coloca cinco gotas do óleo essencial. Eu gosto muito do Citrus Bliss e do Lavanda. Para mim, são os melhores, né? Mas aí vai do gosto de cada um. E na hora que a máquina vai enxaguar, você coloca essa misturinha. fica muito bom e extremamente macio. Além dos cuidados, né? Com a nossa casa de limpeza, com as nossas roupas, a gente também pode cuidar dos móveis, né? Principalmente os móveis de madeira. Como que a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer um lustra móveis com óleos essenciais. A gente vai utilizar o azeite, né? Um azeite de oliva mesmo, né? Que seja natural. o vinagre, né? E algum óleo essencial, como o aido óleo de aborbitai ou lemo, né? A gente coloca também todos esses ingredientes, né? Num frasquinho de spray, né? A gente vai agitar, porque às vezes o vinagre com o azeite não vai misturar, então a gente dá uma agitadinha e aplica com um pano, né? A gente passa com um pano, um pano assim, né? Pode ser aqueles de microfibra. e depois vem com um outro. Então a gente vai passar com um pano, depois vem com um outro dando um polimento, né? Uma lustra, né? Que nem eles falavam de aí. Vai ser esse outro pano, né? E esse aqui é tão potente que a gente pode passar a cada dois a três meses. Então essa misturinha a gente pode guardar ela tranquilamente. E vai ficar extremamente conservado o móvel e vai tirar aquele aspecto gorduroso das madeiras, né? Que a gente coloca as mãos assim e fica com aquele aspecto gorduroso. E tem uma outra receitinha também que eu gosto demais que é pra gente cuidar ou de colchão, ou de travesseiro, ou de almofada, ou de tapetes. Eu até tenho uma aqui pra mostrar pra vocês. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma xícara do picabornato de sódio, vai colocar melaleucoline no Purify, né? Eu fiz aqui e coloquei esse aqui, ó. Eu peguei um frasco, né, de vidro, né? Então é sempre frasco de vidro. Aqui ele é transparente, mas como eu guardo essa misturinha aqui no local escuro, não tem problema. Eu só tirei aqui pra mostrar pra vocês. Então a gente faz essa misturinha aí do picabornato e desses óleos essenciais, né? Quando a gente pingar o óleo essencial aqui, ele vai ficar umas bolinhas, então a gente tem que misturar com uma colherzinha de madeira, né? E a gente vai utilizar pra jogar mesmo em cima ou de colchão ou de travesseiro ou de almofada ou de tapete. Então ele vai matar aquelas bactérias, né? Aqueles patógenos, né? E vai dar um frescor muito bom de limpeza. Então como que a gente faz? A gente pode colocar essa misturinha naqueles saleiros que tem aqueles furinhos, sabe? A gente coloca lá, espalha em cima assim da superfície que você quer limpar, deixa agindo ali alguns minutinhos e depois a gente passa ou um aspirador de pó ou um pano úmido mesmo. Aqui como eu não tinha lá aquele tipo saleiro, né? O que que eu fiz? Esse aqui, ó, é um paninho de organza, aqueles saquinhos de organza, né? Então eu coloquei a minha misturinha aqui dentro, coloquei o saquinho de organza aqui dentro, peguei uma daquelas gominhas de dinheiro e fechei o frasco, ó. Então quando eu fecho aqui, esse pano de organza é fininho e quando a gente vai espalhar em cima dessa superfície fica muito mais fácil porque fica parecendo um talco. Então a gente consegue espalhar com muito mais facilidade. Então, eu não tô conseguindo fechar. Então aqui, ó, agora que cai, ó, cai fininho. Então a gente joga assim nessas superfícies, deixa agindo um pouquinho de tempo e vem com um aspirador de pó. É muito bom. Então a gente, assim, tem que ter um cuidado todo especial, né? Com essas, esse tudo. E uma outra dica que eu queria dar pra vocês, não tem ali, mas eu gosto de fazer, é aqueles saquinhos que a gente, aromáticos, que a gente utiliza, que eu gosto muito, né? Acho que vocês perceberam de aromas, né? Desses aromas, né? Terapêuticos. Então nas minhas gavetas, em todas as minhas gavetas, nos armários, né? Eu gosto de fazer isso. É muito simples. Esse aqui é um giz, aqueles giz escolar de quadro negro, né? Então o que a gente vai fazer? A gente precisa do giz, de um óleo essencial, aqui no caso eu peguei o lavanda, e de um saquinho de organza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer saquinhos, né? Pra gente colocar em gavetas. Por quê? Pra dar um aroma especial. Eu gosto de colocar nas gavetas de calcinha, de cueca, de pijama, de sapato, dentro do meu guarda-roupa, nos meus armários de cozinha, de banheiro, eu gosto de colocar pra não vir em traça, pra não vir em barata. Então na cozinha, eu faço isso com óleo de cravo, que ele espanta esses insetos. No quarto, eu gosto muito do lavanda, do citrus bliss, e do ylang-ylang. Então o que que eu faço com esse giz de cera, né? Eu pego um álcool, né? Aqui é um álcool 70%, eu vou molhar esse giz de cera. Por quê? Porque se eu colocar o meu óleo essencial aqui, como o giz de cera, ele vai absorver tudo. Então depois que eu molho com o óleo... Não tá, né? Porque ele já tá no prato. Eu pingo algumas gotinhas do óleo essencial, que eu vou pingar de lavanda. Eu pingo dentro disso aí, depois quando põe na mesa a gente faz o contrário, assim a água já sai. Então eu vou desligar esse álcool aqui. Eu pingo umas duas gotinhas aqui do meu óleo essencial e coloco dentro do saquinho de orgânico. Posso colocar uns dois ou três coquinhas, né? Coloco aqui e coloco dentro das minhas gavetas. Isso aqui dura de uns 10 a 15 dias o aroma. Então eu vou lá, depois só molho de novo com o álcool e pingo o óleo essencial. Fica maravilhoso. Então eu gosto muito de colocar esses saquinhos aromáticos. A gente pendurar mesmo no guarda-roupa, porque o guarda-roupa fica fechado, né? Deixa um aroma muito gostoso. E nas gavetas também. Então fica muito bom. Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Tem alguma dúvida? Se tem alguma dúvida? Se não... A live está ficando gravada. Eu vou passar... Tem o PDF dessa aula de hoje. Eu vou passar para as consultoras. Com certeza elas vão encaminhar para vocês. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então eu queria... Estou falando aqui... A Renata já respondeu. É só, né? Gente, muito obrigada pela atenção. Gratidão. Não, pô. Se eu põe aqui na coisa antes, eu vou deixar essa... Eu põe assim, ele dentro da vasilha. Deixa que eu vou lá mexer. PDF para as consultoras, tá? Gente, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.